A justiça explicada para os jovens. A Associação dos Magistrados Brasileiros lançou em Porto Alegre a sétima edição de uma cartilha sobre o assunto, voltada para crianças e adolescentes. O lançamento da sétima edição da cartilha ocorreu na manhã desta terça-feira no auditório da escola La Salle Pão dos Pobres em Porto Alegre. A publicação, em forma de gibi, quer transformar o juridiquês em uma linguagem simples e acessível para os estudantes. A justiça, para muitos, ainda é aquela mulher de olhos vendados, afastada. Então, é isso que nós precisamos mudar. Então, é a justiça se aproximar da sociedade, dos estudantes, dos pais, dos professores. Essa cartilha, ela traz para as crianças a noção de justiça, explica como funciona o poder judiciário, também traz para eles noção de direitos e deveres do cidadão. A publicação é distribuída gratuitamente em escolas públicas do Estado. Vocês têm um feedback com relação ao resultado das edições que já foram lançadas? Nós temos, sim, ainda que incipiente, mas temos já notícias de que têm tido resultados maravilhosos. A La Salle Pão dos Pobres já trabalhava com os conceitos apresentados na cartilha há dois meses. Fazendo um cruzamento com os valores que também nós já trabalhamos na rede La Salle. Então, esses dois meses foram intensos de atividades bastante focadas no aprendizado e na sensibilização para esse evento que culmina no dia de hoje. Eu aprendi que o vereador, ele deve, ele projeta as leis, o governador, ele governa o Estado, o prefeito, ele cuida da cidade e o presidente do país. Eu aprendi que a justiça é feita para punir os errados como é para ser, né? Eu aprendi que a justiça é feita para ser 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 feita.